O homem foi preso por violência doméstica, ele já era um velho conhecido da polícia, dá pra acreditar? Vamos entender por quê? Aqui na tela pra você. Nós falamos aqui da delegacia especializada no atendimento à mulher de Aparecida de Goiânia. Vamos trazer o caso desse sujeito que estava sendo investigado pela polícia desde 2019 por perseguir e ameaçar a ex-companheira, finalmente está atrás das grades, esse covarde. Vamos conversar com a delegada Sibeli Tristão, que vai trazer mais informações pra gente dessa prisão. Boa tarde, delegada. Esse sujeito estava transformando a vida da ex-companheira num verdadeiro inferno. Na verdade, essa situação é bastante emblemática aqui pra nós, da delegacia da mulher. Desde 2019 que esse casal vem realmente litigando e foi quando ela procurou pela primeira vez a delegacia da mulher de Aparecida, registrando ocorrência contra ele por crime de ameaça e, de início, solicitando medida protetiva de urgência. Daí em diante, passou a haver uma provocação por parte dele, todas as vezes que ele, tendo a guarda da filha, todas as vezes que essa vítima pegava a filha, ele a perturbava, ele ficava ligando insistentemente, ele colocava regras pra que ela, como mãe, tivesse com sua filha e foi até que ele começou a descumprir as medidas protetivas de urgência. E a autoridade policial, então, ao presidir essas investigações, porque foram inúmeros enquetes policiais, nós chegamos à conclusão de que havia também o crime de violência psicológica. Essa mulher estava extremamente abalada, chegou a fazer tratamento psicológico e, ao encaminhar esses procedimentos holoares ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, houve uma avaliação desses órgãos, né, que chegaram à conclusão em decretar a prisão preventiva, então, desse agressor. Esse agressor, delegado, é um velho conhecido da polícia e da justiça também. Pra nós, aqui da DEAN, nós até chegávamos a comentar entre nós, poxa, mais uma vez, até quando essa situação vai persistir? Então, é aquele caso, aquele famoso cliente de delegacia, né, ele estava aqui praticamente, assim, todo mês. No final do ano, nós registramos sequencialmente, por três semanas, três descumprimentos de medida protetiva. Delegada Sibeli Tristão, muito obrigado pela entrevista. A gente vai continuar, então, acompanhando o trabalho da DEAN e torcendo aí por dias melhores, né, pras mulheres de Goiás, que elas tenham, finalmente, paz. É o que a gente mais quer, né, mas pelo jeito tá difícil a coisa, viu?